Eu amo museus porque eu conheço muitos lugares sem sair da minha cidade. E você, Ana Lourdes? Por amar museus, que nós estamos trabalhando nessa campanha. Então, o Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, está com uma campanha nas redes sociais sobre Eu Amo Museus, para valorizar e incentivar a visita aos museus. E essa iniciativa, Ana? Então, além de valorizar e incentivar a visita aos museus, é para criar uma rede de afeto e carinho entre público, sociedade, comunidades, entorno, entre os museus e as pessoas. Museus são feitos por pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, a hashtag Eu Amo Museus, é uma iniciativa do Ibram, do Sistema de Museus de São Paulo, o CISEM, vem para criar essa rede de afetos, de relacionamento, porque a gente ama aquilo que a gente conhece. Use a 15 de julho nas redes sociais, use a hashtag, conte para a gente porque é que você ama museus.